Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, ele é o rei da glória, ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Bebe Jesus voltar. Amém. Amém. Amém.